Olá, amigos do canal! Tudo bom com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje, vocês têm pedido muito para eu fazer um vídeo mostrando um básico, lápis de cor simples, barato, básico, e fazer desenhos usando poucas cores. Então, eu resolvi comprar esse estojinho aqui, lá no Armarinhos de Fernando, eu paguei R$ 3,90, aqui está o preço para vocês poderem ver. E eu comprei esse estojinho aqui, esse joguinho de 12 cores de lápis da Multicolor, que é a segunda linha, que eles chamam da Faber-Castell, que muda, assim, a madeira, mas eu já fiz vários testes aqui, inclusive tem outros vídeos no canal, só vocês procurarem aí, que vocês vão achar, mostrando mesmo que a única diferença que tem entre eles é a madeira externa, e não a mina, pelo menos foram os resultados que eu tive, né, na minha opinião. E aqui, ó, eu peguei essas 12 cores e eu quero mostrar para vocês, fazendo desenhos simples, quero fazer desenhos pequenos, simples, mas para mostrar para vocês que com essas cores a gente consegue misturar e criar novas outras cores. Vou tentar fazer o mais passo a passo para vocês, para vocês poderem ver, entender junto comigo, e infelizmente, né, eu gosto sempre de usar o branco como blender, mas hoje em dia quase nenhuma caixa de 12 cores vem com lápis branco, então a gente vai ter que usar o que tem, né? Então vamos ver como é que vai ser. Aqui, gente, eu já mostrei para vocês os caderninhos que eu estou vendendo, e esse aqui é um dos sketchbooks que eu fiz, e eu fiz para eu usar também, porque é o jeito que eu gosto, e esse aqui tem folha canson de 180 gramas. Então é aquele canson que ele vai deixar um pouquinho de textura, que eu acho que vai ficar legal para usar o lápis de couro, que eu acho que vai dar um efeito mais bonito. Também, se vocês quiserem mais informações sobre o caderninho, quanto que ele custa e tudo mais, lá no meu blog, nas descrições do canal, vai ter tudo, tem uma página lá no meu blog explicando o preço de tudo, e se vocês tiverem interesse, dá uma olhadinha lá, tá bom? E no Instagram também. Qualquer coisa também é só entrar em contato comigo no meu e-mail. Eu resolvi começar com um desenho bem simples de comida, gente. Eu adoro desenhar comida, eu acho super legal. Eu adoro desenhar bolo, torta, cupcake, sorvete. Eu acho até simples, né? Tem uns que são mais complexos, mas eu gosto bastante de desenhar. Então aqui, ó, eu vou começar do zero com vocês. Eu vou fazer uma tortinha. Então eu vou fazer assim, ó, que é a parte redonda. Tô usando essa lapiseira aqui, que ela é 0,7. E vou fazer um esboço com ela. Vou usar aqui a limpa-tipos só pra tirar o excesso, mas se vocês não tiverem, vocês podem apagar com a borracha mesmo. Mas é que a limpa-tipos ela tira também o excesso, mas fica, o risco continua. E ela também não estraga o papel na hora de apagar. Isso é fundamental. Gente, no começo vocês vão ter dúvidas na hora de fazer as misturas. Então sempre tem um papelzinho auxiliar ao lado, pra vocês poderem testar as cores, testar as misturas, pra ver. Eu vou tirar aqui da caixinha até pra ficar mais fácil. Por exemplo, a cerejinha aqui que eu fiz é um bolinho, um bolinho bem simples. Então a cerejinha eu vou usar os tons de vermelho, o marrom, vou usar as cores mais escuro, o preto. E aí eu posso usar o rosa pra fazer as partes mais claras. Então isso daí, conforme a gente vai desenhando, eu vou vendo. Mas por enquanto eu vou fazer a demarcação com o vermelho. Então eu vou fazer o contorno. Acho que até pra facilitar pra vocês, eu vou fazer assim. Eu vou pegar e vou fazer o contorno com a cor, que é, eu vou pegar o verde aqui, que é o cabinho da cerejinha, e vou traçar a cor. Pra vocês poderem enxergar melhor. Aí aqui, ó, vou usar o preto, bem de leve. Agora eu vou começar a colorir a parte da cereja. Então aqui, ó, eu vou deixar uns pontos de luz. Então aqui eu vou deixar um ponto de luz. Essa parte aqui eu vou deixar mais brinquinha. Essa parte aqui, ó. Então eu tô desenhando bem de leve. E aqui eu vou deixar mais claro. E aqui também. O resto eu vou preencher tudo de vermelho. E, ó, nessa parte da cereja, eu poderia até misturar com o verde. Porque o vermelho com o verde dá marrom. Mas eu vou misturar porque eu já tenho esse marrom aqui. Então eu vou fazer as partes mais escuras. Vou começar a destacar com o marrom. Esse papel que eu tô usando, ele tem textura. Então tá vendo como o desenho vai ficando mais texturizado? Vai ficando legal também. É um outro efeito. Se vocês não querem com textura, eu uso o papel mais liso. Mas eu quis usar esse aqui porque eu acho bonito. Essas partes que eu queria mais claro, eu vou usar o rosa. Bem de leve, pra ir clareando. Pra não ficar tão branco. Ou até mesmo essa cor aqui. Agora com o preto eu vou dar o contraste. Eu vou vir aqui, ó. E vou forçar as partes mais escuras. Então aqui é bem escuro, ó. Aqui que é a parte da cereja. Então eu vou escurecer também. Essa parte aqui. Então eu vou escurecer bem de leve também, pra não ficar tão estranho. Ela tem que ficar, predominar o rosa, o cereja, né? A cor dela. A borracha comum, ó. A gente vai dar o brilho. Então a gente apaga aqui, ó. E vai dando o brilho. Em alguns pontos. Bom, a cereja tá mais ou menos pronta. Então agora eu vou fazer o cabinho. O cabinho é muito simples. Eu vou vir com o verde escuro. Não vou nem precisar mesclar tanto. Vou usar o verde escuro com o marrom. E essa parte aqui que vai ser mais, é... Vai ter mais brilho. Eu vou vir com o verde claro e o amarelo. Nessa parte da cerejinha, a gente já fez a parte superficial. Então vocês viram que com os tons... Olha, esse aqui eu fiz com um tom de verde. Verde claro, amarelo, marrom. E um pouco de preto eu fiz pra fazer o cabinho aqui. E olha só como ficou esse efeito bonito. Agora pra fazer essa parte aqui da casquinha, né? Do pãozinho, da tortinha. Eu vou tentar fazer uma mescla com essas três cores. Eu vou usar aquele rosinha claro. Vou tentar usar o laranja e o marrom. Então eu vou começar primeiro com o laranja. Então eu vou fazer uma camada bem... Ó, vocês podem ver que eu tô pegando lá de longe. É... No lápis. Então pra fazer uma camada que não fique marcada. E que fique bem fininha. E ó, vocês conseguem ver que mesmo eu mudando o sentido do lápis, o sentido na hora de desenhar, de colorir, a gente não consegue ver porque eu fiz tão leve que eu só desgastei a cor no papel. Então ele não ficou marcado. É isso que é pra fazer... É... Esteja com a ponta do lápis bem apontadinha. Então agora eu vou passar esse rosinha bem claro em cima do mesmo jeito que eu fiz o laranja. Pra quê? Pra suavizar o laranja e ele dar uma cor mais... É... É... Não tão brilhante como o laranja. Eu quero uma cor mais suave. Agora com o marrom. É... Olha como já mudou a cor, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver bem. Mas é que já tirou aquele laranja forte que tava. Então com o marrom agora, eu vou fazer os detalhes aqui. Pra dar profundidade e a parte mais escura da casquinha. Então com o marrom eu escureci algumas partes, algumas bordas. Suavizei aqui, ó. É... Entre essa parte da cobertura. E agora eu vou escurecer aqui um pouco o bolinho. Mas também, ó, com a mão bem leve. E vou só escurecendo aos poucos. Aqui, ó, eu passei mais uma camada de laranja. E agora eu vou vim com a borracha. Vou limpar ela aqui, porque ela deve tá suja de vermelho. E aí aqui, ó, essa borda eu vou apagar pra dar mais luz. Vou apagar essa borda aqui. Vou apagar essa borda. E vou apagar algumas partes aqui só pra dar luz. Mas bem de leve, ó, tá vendo? E aí eu também posso vim com o amarelo, ó, e passar por cima bem de levinho. Só pra dar um pouco de brilho aonde eu apaguei. Pra finalizar, faltou essa parte da cobertura. Porque mesmo que a cobertura seja branca, ela nunca vai ser branca totalmente. Ela vai ter um pouquinho de sombra. E como aqui eu não tenho cinza, eu vou tentar usar o preto no mais clarinho possível pra dar essa cor cinza pra mim. Então eu vim aqui, ó. Tá vendo? A gente já conseguiu dar mais profundidade. E se a gente achar que errou, ou então que tá muito forte, porque o cinza, né, vai ficar difícil a gente conseguir também controlar a cor com o preto. Porque o preto é realmente muito escuro. A gente pode vir e apagar pra deixar um pouco mais claro. Até aqui também, onde eu fiz a sombra. Eu posso vir com a borracha e deixar ele mais cinza. Eu uso bastante borracha, gente. Como vocês devem ter visto aqui. Pra dar efeito. Tirar um pouco o zoom pra vocês poderem ver. E aí agora eu vou arrumar aqui a cerejinha, ó. Pra dar mais... Vou escurecer um pouco mais aqui. Principalmente esse lado aqui. Pra dar mais a impressão de que ela tá enterrada assim na cobertura. Principalmente essa parte. E agora é só retocar onde vocês acham que falta. Então aqui, de repente, eu posso colocar um pouquinho mais escuro. Vou apagar um pouco mais aqui pra dar mais brilho, ó. Acho que esse brilho aqui que... Então aqui, gente, fala a verdade. Com essas cores aqui, ó. Que vieram nessa caixa de 12 cores, ó. Tons de azul, roxo. A gente nunca imaginou que pudesse achar uma cor assim, ó. Olha essa cor aqui. Essa cor não tem nessa caixa. Então foi uma misturinha. É... Das cores, ó. Principalmente do laranja, desse rosinha aqui. E do marrom. Que a gente conseguiu encontrar essa cor aqui diferente. Então eu pretendo fazer mais vídeos assim. Deixa aí nos comentários se vocês querem esse tipo de vídeo. Onde eu faço desenho usando esse lápis de cor aqui. Que é bem baratinho. Se vocês gostaram, dê um like pra ajudar o canal a crescer. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.